Passar uma boa imagem, o que é que isto quer dizer? Pode querer dizer muita coisa. Passar uma boa imagem do seu produto, passar uma boa imagem de si próprio. Qual é a boa imagem? Não tem nada a ver com o feio e com o bonito. A boa imagem é uma imagem que sirva o produto, a ideia, o argumento que nós estamos a apresentar. Para estar uma boa imagem com que se sinta confortável. Seja do sítio onde está assentado, ou em pé, ou o que for, o que escolher para ser o seu decor, como se diz na televisão, para estar envolvido, para ser o seu envolvimento, para se apresentar, para ser a sua casa, a sua salinha, o sítio onde recebe as pessoas. E isso é importante. Aquela imagem ideal que é, chegamos, as pessoas viemos, um bom sorriso ajuda imenso na imagem. Especialmente se for no início, fazer um celular, uma coisa alegre, uma coisa vibrante, é ter sempre uma voz aqui mais em cima, mais emocionante, mais entusiasmada. É uma voz apaixonada por aquilo que se está a dizer. Porque se nós não estivermos apaixonados pelo nosso produto ou pela nossa mensagem, as outras pessoas também não vão ficar. Portanto, é bom estar vibrante, estar presente, ter boa postura, ter uma boa postura que lhe vai dar segurança e que vai dar atitude. Se nós quisermos associar uma boa imagem, é uma pessoa com a atitude certa. O que é que é a atitude certa? É a atitude que serve o propósito daquilo que estão a vender. Porque tudo é uma venda, ou seja, uma ideia. Pode ser, estamos a vendermos a nós próprios, não é? É, eu quero este emprego e venho aqui vender as minhas capacidades e as coisas que eu sei fazer. Se eu não tiver atitude, não tenho uma imagem certa. Claro que a roupa, o cabelo, os adereços, os brincos, os anéis, o que for, tudo isso tem uma mensagem. Tudo isso passa uma mensagem. E a mensagem que quer passar com o anel pode não ser a mensagem daquela pessoa, para quem está a falar, ou as pessoas para quem está a falar, vão reconhecer. Cada um, depois, isso acaba por ser um tiro no escuro. Quando se fala com as pessoas, não sabe.